Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou abrir com vocês as panelas que eu comprei na promoção de aniversário da Kamikada São panelas da marca Fika, na verdade é da marca Nelflan, mas tem essa submarca Fika, né? Que é como se fosse o modelo, né? A coleção, o conjunto, enfim E eu tava de olho nessas panelas há muito tempo Ainda bem que eu consegui essa promoção pra ganhar um desconto aí Teve uma que foi 30%, a outra que foi 20% Enfim, daí eu comprei três que estavam disponíveis porque é muito difícil encontrar delas por unidade É mais fácil encontrar o conjunto completo no Mercado Livre e tal, só que é muito caro também Então eu resolvi comprar essas três que eu acho que vão ser as que eu mais vou usar E ao mesmo tempo eu vou experimentar, né? Pra ver se eu gosto E aí se eu gostar mesmo eu posso comprar as outras duas que faltam Então eu escolhi duas frigideiras, uma maior e uma menor Vou mostrar com calma cada uma E essa aqui que é a caçarola grande, de 24cm, com tampa Que eu acho que vai ser super útil também pra cozinhar, né? Coisas do dia a dia, arroz e tal Então, dito isso, eu vou abrir elas com vocês, espero que vocês gostem Eu não sei se vocês já conheciam essa marca A Nelflam, ela tem vários modelos de panela, uma marca famosa Mas não é brasileira, é de fora, né? Então também não é tão fácil encontrar assim E essa versão aqui específica, ela é linda porque ela é toda begezinha Então eu acho que vai combinar muito com a minha cozinha Quem aí já viu outros vídeos do apartamento sabe do que eu tô falando E além disso, essa aqui é ganhadora de um prêmio chamado Design Award de 2020 Então é uma panela nova, né? Assim, que ganhou prêmio recentemente E ela é antiaderente, revestimento cerâmico Ela também é livre de toxinas como o PFOA E ela pode ser usada também em vários tipos de fogão De gás, de indução, elétrico Então ela é ótima assim pra todos os tipos de apartamento E ela é cara, mas eu acho que vale o investimento Já falei pra vocês também no vídeo anterior que eu fiz sobre o Nutribullet Que é como se fosse um liquidificadorzinho individual Principalmente pra quem mora sozinha É uma ótima opção Então eu acho que são produtos caros, mas que vão durar bastante E que eu vou usar bastante particularmente Então se você se identifica aí com o meu estilo, com o meu canal Com a minha forma de levar a vida Eu acho que você vai gostar também dessas panelas Então vamos abri-las porque eu tô super ansiosa Olha que lindas essas embalagens E detalhe que atrás vem com foto dos pratos Eu quero muito fazer esses pratos aqui tão gostosos Olha, esse aqui é um camarão Com limão siciliano, massa, tipo pene E aqui tem uma foto de uma carne, tipo um medalhão, sabe? Com tomates, alecrim, cebola Já tô até ficando com fome Mas quem sabe essas panelas não vão me ajudar A ser uma cozinheira melhor, não é mesmo? Tá valendo o investimento, então, se for assim Vou mostrar aqui pra vocês no sofá, elas de perto Bom, então eu vou começar aqui com a caçarola Que é um pouco maior E aí vem aqui todas as informações de medida Pra vocês verem, olha É uma caçarola com tampo de vidro, tá? E... o que mais? Aqui atrás também tem informações de características adicionais É uma panela feita de alumínio com revestimento de cerâmica, como eu falei E na tampinha ela tem uma madeira No caso das frigideiras, fica aqui no cabo, né? Tá? Então, isso são informações legais de vocês saberem Então, bora abrir as três e já começar a usar, né? Porque não adianta nada estar com a panela guardada Mesmo sendo bonita O objetivo dela é que seja usada E muito usada, né? Olha, então vem assim Tem um folhetinho explicativo da marca Nel Flan é uma boa mãe Aí é que fala sobre o revestimento de cerâmica E fala também de antes de usar Untar com óleo Ou com azeite, né? E eles recomendam o uso em fogo baixo e médio Porque eles apresentam alta eficiência térmica Então não precisa usar o fogo alto E aí fala que se houver resíduos na panela Na hora de limpar É só você colocar uma gota de detergente E deixar ferver em calor médio com água Que vai tornar a limpeza mais fácil Acho que isso daí vocês já sabem, né? Esse tipo de informação É uma nada muito nova Mas olha que linda E ela é grande até, né? Dá pra fazer bastante comida Eu morando sozinha nem precisaria De uma panela tão grande E aqui vem a tampa, então Dentro dessa caixinha pra não quebrar Olha que lindo Eu amei essa tampa, sério Então a primeira panela está devidamente aberta Olha só o encaixe dela Não faz barulho É super silencioso O revestimento aqui Ele tem uma texturazinha bem gostosa também Tá vendo? Não é aquele barulho Aquele barulho forte De panela que a gente conhece E também não é muito pesada É um pouquinho pesada Mas não é tão pesada Quanto eu imaginava Aqui tem uma saídinha de ar Bem legal, né? E agora eu vou abrir A frigideira pequena Pra vocês conhecerem E assim Eu achava que ela era muito pequena Mas nem é tão pequena assim Acho que vai ter que cortar, né? Acho que... Ah não, sai assim Olha que fofinha É porque a alça dela É pequena Tá vendo? Mas ela em si nem é tão pequena Ela tem 18 centímetros Dá pra fazer bastante coisa Ela é considerada uma wok, né? Que é aquela panela Que é um pouquinho mais alta Mesmo sendo... É tipo uma frigideira mais alta Não é aquela frigideira tão estreita, sabe? Mas dá pra fazer coisas normais Que você faria numa frigideira Aqui nessa panela também E por último Vamos abrir então A frigideira maior Que é de 24 centímetros, né? A outra tinha 18 centímetros Essa daqui tem 24 Então vai ficar a dupla de frigideiras Até pra eu conseguir cozinhar duas coisas ao mesmo tempo Eu uso muita frigideira E acho que vou usar ainda mais esse modelo aqui de wok Porque ela acaba sendo mais útil pra fazer mais coisas, sabe? Não só coisas que a gente consegue fazer com a frigideira mesmo Aí veio de novo o mesmo folhetinho E olha o tamanho dela Comparando com a minha mão Ela é bem grande, tá vendo? Eu achei que ia ser menor Então tô adorando o tamanho Porque vai dar pra fazer bastante coisa E aí, vocês gostaram? É linda, né? Bem, então agora que eu já mostrei pra vocês As panelas abertas E prontas pra serem usadas Que tal a gente levar elas pra cozinha Pra guardar E deixar elas bonitinhas lá Esperando o momento de ser usada Não sei se eu vou estreá-las hoje Ou amanhã Enfim, não sei ainda Como que eu vou fazer com a comida hoje Mas vamos guardar lá na cozinha Pra gente ver como vai ficar bonito A gaveta de panelas Depois que elas estiverem lá E vou mostrar pra vocês também As panelas que eu usei até hoje Durante esses três meses que eu morei aqui, né? De maio até agora Então, vamos lá Então, pra vocês terem uma ideia Eu passei três meses Cozinhando com essas panelas aqui Essa leiteira Que não é nem uma panela, né? Mas é uma leiteira Eu fazia arroz e tal Aqui também Essa aqui é uma panela De quando eu era criança Que eu trouxe da casa dos meus pais Então tem muitos anos E ela até combina, né? Um pouco com as panelas novas Então acho que eu vou manter ela aqui Essa amarelinha Que é uma graça Mas olha, é muito pequenininha E essa daqui Que é a frigideira que eu tinha Que eu tava fazendo tapioca Todas essas coisas Tanto que até tá suja Porque eu tava usando pra fazer tapioca Então essas eram as minhas panelas Bem, então decidi que elas vão ficar aqui Nessa gaveta de baixo E vai ficar só elas mesmo Vai ser uma gaveta exclusiva Até porque eu não tenho muita coisa Pra guardar nessas gavetas, né? Eu tenho bastante gaveta aqui Na minha cozinha Inclusive aqui em cima E aqui do lado tem mais um pouquinho Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tenham gostado de conhecer Essa marca de panelas Que não é muito conhecida por aqui ainda Mas eu acredito que vai ser bem difundida Porque ela tem uma ótima qualidade Como eu falei, ganhou um prêmio, né? Internacional Então é isso Se você já tem essa panela Me conta aqui nos comentários O que você acha dela E se você tá afim de comprar Também me conta Quero saber quem gostou do vídeo Se ficou ruim o áudio Eu peço desculpa pra vocês Mas tem umas crianças aqui embaixo Gritando bastante Hoje é domingo Tô gravando esse vídeo Porque é o melhor dia pra mim Durante essa semana Então acaba que tá com bastante barulho De criança gritando Mas eu acho que não vai fazer Assim, não vai ser um problema Pra vocês ouvirem aí direitinho As informações sobre a panela E eu vou deixar aqui embaixo Na descrição O link pra camicado Pras panelas Se eu não encontrar o link Direto pra camicado Eu vou colocar também Pra outro site Que aí vocês pelo menos Vão ter uma base de preço E de informações Que vocês podem olhar E ir pesquisando com calma Vendo se faz sentido pra vocês Pra cozinha de vocês Pro estilo de vida de vocês E pro bolso também Porque eu sei que é uma coisa Que não é muito barata Mas, gente Eu tô me mudando agora Eu tô comprando as coisas com calma E, assim Uma das minhas prioridades pra cozinha Realmente foi a panela As panelas Eu não comprei mais nada Além do Nutribullet E das panelas Só talheres Então Eu não tive, assim Um gasto tão alto E eu tô conseguindo Me virar bem Com o que eu tenho hoje Espero que mais pra frente Eu consiga fazer mais comprinhas Pra cozinha E venha mostrando aqui Pra vocês tudo E é isso Se vocês tiverem alguma sugestão De vídeo pra eu gravar Alguma coisa Não esqueçam de comentar Deixar aqui a opinião de vocês Que eu vou adorar saber E fiquem de olho aqui Nos vlogs Que eu vou mostrar Tentar, né Mostrar Dias de cozinha Aqui fazendo comida Fazendo as coisinhas Que eu sei fazer hoje E de repente até aprendendo Receitas novas Quem sabe Então fiquem bem Até o próximo vídeo Não esqueçam de acompanhar aqui A minha jornada Na casa nova Não esqueçam de acompanhar aqui Não esqueçam de acompanhar aqui